Hoje eu tô solteiro, eu vou pro baile de favela Eu vou pegar a Carol, eu vou tacar a picanela Eu vou pro baile de favela Eu trombei a Vanessa, ela jogou a perereca Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar minha picanela Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar na picanela Essa piranha é cachorro, essa piranha é demais E com a perereca, essa piranha cai E com a perereca, essa piranha cai Eu tô solteiro, eu vou tacar a picanela Eu tô solteiro, eu vou tacar a picanela Picanica, 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 picanela Ela encosta, ela arrasa, ela embica, ela passa Vai, vai, buceteando, cachereca na minha vara Ela enroça, ela empraza, ela quica, ela passa Vai, vai, buceteando, cachereca na minha vara Vai, buceteando, cachereca na minha vara Vai, buceteando, cachereca na minha vara Eu vou pro baile de favela, eu trombei a Vanessinha, ela jogou a perereca Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar minha picanela Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar na picanela Essa piranha é cachorro, essa piranha é demais E com a perereca, essa piranha cai E com a perereca, essa piranha cai Eu tô solteiro, eu vou tacar, picanela Eu tô solteiro, eu vou tacar, picanela Pican, 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 picanela Ela encosta, ela arrasa, ela bica, ela passa Vai, vai, você te ano, cachereca na minha vara Ela enroça, ela embrasa, ela quica, ela passa Vai, vai, você te ano, cachereca na minha vara Vai, vai, você te ano, cachereca na minha vara Vai, vai, você te ano, cachereca na minha vara Vai, 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 vai Vai, 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 vai E dejeito a pique, caminhão desgovernado Não para, não para, viado Explodiu, porra!